Tem que pegar o chinelo. Pode levar. Tem que pegar o chinelo. Posso botar um trem? Tem que pegar o chinelo? Não. Tem que pegar o chinelo. A equipe do DF Alerta está na décima delegacia de polícia aqui no Lago Sul para falar da prisão de um indivíduo de 36 anos suspeito em mais de 60 ocorrências de estelionato. O indivíduo anunciava produtos, anunciava inclusive criptomoedas, recebia o dinheiro e sumia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O indivíduo foi identificado como Leopoldo Ribeiro Neto, de 36 anos. Começou a ser investigado pela polícia civil após uma enxurrada de ocorrências, mais de 60 ocorrências em relação a esse indivíduo. Ele trabalhava numa feira de venda de produtos em Taguatinga e anunciava uma determinada marca, inclusive uma marca bem famosa de telecomunicações. Ele anunciava esses produtos e durante essa venda ele pedia o dinheiro antecipado. Só que ao receber esses valores, que eram valores consideráveis, ele desaparecia. Não respondia mais as mensagens, saía do local onde ele estava e não era mais encontrado. As vítimas começaram a registrar essas ocorrências e a polícia começou a investigar até localizar o elemento. Após as investigações, a polícia deu entrada no mandado de prisão preventivo em relação aos crimes de estelionato praticados em Taguatinga. O indivíduo foi preso em Samambaia, um cumprimento deste mandado de prisão. E os policiais já relataram para a nossa equipe que ele é suspeito em mais de 60 ocorrências do mesmo tipo, o estelionato. Além da venda dos produtos, ele também estava se passando por um autoinvestidor em criptomoedas. Outras várias vítimas nessas ocorrências são desse ramo. Até porque ele dizia que quem investisse um valor muito alto receberia lucros astronômicos por conta da criptomoeda. Só que nisso, ele acabava sumindo com dinheiro também. O elemento foi capturado na Samambaia e apresentado aqui na 10ª Delegacia de Polícia para o cumprimento do mandado de prisão. Ele responde a cinco inquéritos por crimes de estelionato que motivou a expedição do mandado de prisão preventivo em relação a ele. Além disso, tem as outras 60 ocorrências o qual ele é suspeito de ser o autor também de crime de estelionato. Por cada crime, se ele for condenado, ele pode pegar de 5 a 25 anos de prisão. Geralmente, o estelionatário age na impunidade porque ele acredita que não vai ficar preso. Mas o acúmulo de ocorrências, o acúmulo de crimes que ele cometeu, pode deixar o Leopoldo muito tempo atrás das grades. A polícia, inclusive, divulgou o rosto dele para que se alguém que ainda não registrou a ocorrência for vítima desse elemento, procure a delegacia mais próxima, registre, porque agora ele está atrás das grades depois do trabalho investigativo dos agentes aqui da 10ª Delegacia de Polícia. DF Alerta, jornalismo que sempre maceta. DF Alerta, jornalismo que sempre é um tempo pesado. Legenda Adriana Zanotto